Homenageando o Faustão às 8h07, galera! Vamos chegando por aqui, olha aqui onde ele tá, ó. Quem é o Sistema? Temos aqui o glorioso Fausto Silva e você que nos acompanha em todo o Brasil. Vamos aqui aos comentários do povo brasileiro que está conosco aqui. Deixa eu ver. Pessoal, votando na enquete, é o momento de Eliana na Globo, 92% diz que sim, apenas 8% diz que não. Gustavo Henrique está conosco, Guilherme Lima, agora com o meu programa favorito, posso dizer que é uma boa noite. Obrigado, Guilherme Lima. Você que está acompanhando, ó, deixe seu like, deixe seu like que é muito importante e nós vamos trazer o quê? O quê? Deixe o like, 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 deixe o like. Apoie a Rede Guesla. Apoie a Rede Guesla, ajuda a nós. Estamos ao vivo para todo o Brasil com o legalzinho, fantástico da Rede Guesla. Muito obrigado pela sua companhia, sua participação sempre aqui conosco. Vamos então agora com o nosso glorioso, o pessoal que está acompanhando a gente por aqui no nosso chat, não é para a gente poder ler aqui e falar com todo mundo. O Luiz Henrique Pinho faz lembrar quando a Liliana saiu da Record em 2009, né? Obrigado, Luiz. O Matheus Amorim, quando você acha que o SBT anuncia o novo domingo? Acho que vai ser mais próximo ali, não vai ser logo, vai ser um mês no máximo antes, duas semanas antes, acho que não vai ser logo. Guilherme Lima, Cariuxa, Cris Flores, Lucas Guimarães, Virgínia Fonseca, Igor Guimarães e hoje a gente descobri que Dani Calabresa e Rafael Cortes também estão na corrida pelo espaço da Liliana no domingo. Eu não sei se daqui a pouco uma Dani Calabresa não iria bem num passo-repassa, já pensou? Acho que poderia ir. O que se espera é que continue no ar, na ativa e de preferência na TV aberta. É um direito dela desacelerar ou até encerrar, mas seria uma parte significativa da morte da TV como conhecemos, diz aqui o Guilherme Lima. Eu acho que se for uma opção dela, não tem problema nenhum. Agora, eu acho que se ela estiver indo com o mesmo ímpeto de trabalho que a Liliana tem e que a gente conhece, e ela não tiver esse espaço dentro da TV aberta, aí é lamentável mesmo. Ovo, shampoo de ovo. Grande momento, cara. A Liliana sempre funcionou bem em parceria na televisão, né? Pitoco, Chiquinho, a Narcisa agora nos últimos tempos, né? Muito legal. Na Record, a Liliana parte do Chico Santos. Foi muito legal, diz aqui o Luiz Henrique Pinho. Que dia, eu posso macetar? Oi, posso macetar? Muito bom. Muito bem, quem mais aqui? Guesla, a estreia da Virgínia, você acha que vai dar quanto? Acho que no máximo dois pontos. Eu não sei qual é a faixa da SBT nesse horário, mas acredito que não muito mais do que isso. Daqui a pouquinho a gente vai ver, sim. É às oito e meia? A Virgínia? Eu já me esqueci o horário. Vamos lá. Guilherme dizendo que Liliana na Globo aberta e no horário do almoço do domingo seria a salvação sem contar que um presente para os 60 anos da Globo no ano que vem. Sem sombra de dúvida, viu, Gui? Olha, acho que seria genial colocar a Liliana a partir do horário do meio-dia. Ia resolver talvez o problema ali de perder para o SBT. Não sei, viu? Acho que poderia funcionar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Se eu vou ver a Virgínia hoje, pergunto o Wendel Oliveira. Se não ver hoje, vou ver amanhã para a nossa resenha, né? Wendel também está com a gente. O Luiz Henrique Pinho. O Marcelo Augusto imitou o Dinho dos Mamonas Assassinas no programa. Esse artista sou eu. Está aí o Luiz Henrique Pinho. O Gustavo Henrique. Eu só imagino o Faustão no programa dele anunciando os nomes das músicas do Rogério Skylab. O Rogério Skylab tem músicas, não é, tanto polêmicas. O Henrique Santos conosco. Ô Henrique, grande abraço para você. Obrigado pela companhia, tá? Virgínia às 10h15. Obrigado, Gui. Gui Lima dizendo curioso como nos anos 90 a força da TV tornou um grupo novo e com apenas um álbum um fenômeno até hoje. Cristiano Araújo e Gabriel Diniz são lembrados, mas nos deixaram num momento bem diferente da TV. Mas também porque é um momento de pulverização, né? Eu acho que essa é a grande questão. A televisão decidia muito quem faria sucesso e quem não faria, né? Hoje a internet é quem manda. E aí o potencial de investimento vale muito nesse sentido também. Como era o potencial de investimento nos tempos de Mamonas Assassinas. Só que aí para citar na televisão os contratos de exclusividade. Houve um tempo, para quem não sabe, que... Acredito que quem está aqui sabe, né? Mas enfim, vou falar porque vai que, né? Houve um tempo em que Domingão do Faustão e Domingo Legal tinham uma concorrência tão ferrenha que aquele artista que fosse num não ia no outro. Então ficava muito essa questão. Então são pontos que a gente precisa sempre avaliar, sempre falar. E segue o legalzinho na programação da Rede Guesla. 8 horas 12 minutos. Vamos seguindo o legalzinho na programação da Rede Guesla. E vamos agora para o Rádio Guesla. Mas dessa vez eu não vou falar de emissora nenhuma. Eu vou falar de uma relíquia que eu tenho aqui em casa. Vou ter que sumir um minutinho aqui do vídeo. Vou ter que sumir para poder pegar. E essa relíquia aqui, olha, ela tem uma memória afetiva gigantesca. Porque foi um rádio comprado pelo meu avô. E que tem uma história gigantesca. E eu, de novo, me emocionei um pouquinho antes de começar esse legalzinho aqui. Porque eu olhei aqui atrás desse rádio e aparece ali que ele foi comprado em 1º de abril de 1971. Portanto, 71. Estamos falando de 40 e tantos anos atrás, né? 40 e tantos, 50 na verdade, 71, 53 anos atrás, né? Então, eu ter esse equipamento aqui hoje e poder trazer ele aqui num programa que é comandado por mim. Sendo que eu ouvi muito esse rádio na minha infância. Minha avó deu muito tapa nesse rádio na minha infância para fazer ele funcionar. E tem uma estética retrô que é maravilhosa. Vou ter que tomar até cuidado aqui para conseguir colocar ele na tela e não fazer uma besteira. Mas olha, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é um negócio que é o seguinte. Ele é um rádio transistorizado. Deixa eu trazer para cá, ó. Transistorizado. Foi feito pela Incorama, a indústria de rádios de Porto Alegre. E aqui atrás, no selo. Depois eu vou tentar aproximar aqui para mostrar para vocês. Mas temos aqui a data de venda dele, 1º de abril de 1971. Recepção a longa distância. Ligue antena externa, 15 metros. Eliminar ruídos. Ligue o terra. Mudança de alimentação automática. Ele tinha possibilidade de luz, pilha ou bateria. Olha que espetáculo. E, cara, tem uma coisa muito forte aqui desses botões que ajustam sintonia. Botões que ajustam a parte de frequência e tudo mais. Isso aqui é um tesouro que eu tenho aqui em casa. E que tem a ver com a história da família, né? Tem a ver com a história da família. Então, olha só isso aqui. Olha que demais. Já está bem velhinho. Já está bem... Já não funciona mais há bastante tempo. Há bastante tempo, não. Eu diria que uns 15 anos que ele não funciona mais. Mas é uma relíquia que eu tenho aqui dentro de casa. E que, cara, tem muito um valor sentimental. Porque meu pai conta as histórias do meu avô acordando cedo. E ligando esse rádio para ouvir as principais informações. Ouvir o futebol. Ouvir música de uma forma geral. Então, tem um valor sentimental. Isso aqui que é gigantesco. E eu acho que cada vez mais... E, de novo, é um aparelho que já traz uma modernidade. Porque quando a gente vai em casa de vó, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Não sei como é nas localidades de vocês. Mas quando a gente vai em casa de vó, aqui no Rio Grande do Sul. Deixa eu soltar aqui no chão. Com carinho, com cuidado. Quando a gente vai para a casa de vó, aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem muito rádio ainda. Caixão, assim, né? Aquela caixa grande, alta. Que precisava muito. E aqui nós temos uma versão compacta. A bateria. Aqueles também eram a bateria. Mas... E que permite muito esse olhar para os anos 70, né? 1971. Essa peça. Então, muito legal poder ter isso aqui no meu acervo. Para poder mostrar para vocês que nos acompanham. Certo? Segue o legalzinho na programação da Rede Guesla. O que é isso aqui no meu acervo?